Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho rápido porque é muito assunto e aí se eu for falar tim-tim por tim-tim, tudo que seria preciso, o vídeo iria ficar muito longo ou então, de repente, teria aí uma parte 2 ou parte 3. Pode acontecer, eu acho que vai ser preciso. Eu recebo por dia centenas de perguntas e dúvidas sobre o uso de Dermaroller junto com ácido hialurônico e soro de vitamina C. As dúvidas que eu recebo, basicamente, são as mesmas, tipo, como que tu usa ácido hialurônico como pré ou pós-Dermaroller, a pele não queima, não vai manchar, quantas gotas eu preciso usar, como que se usa. Aqui no canal eu tenho vários e vários vídeos sobre Dermaroller. Como eu uso, o que eu uso para limpar, como que eu guardo meu Dermaroller, como que eu aplico no rosto, na região da testa, na região do bigode chinês, na parte dos olhos, pescoço, colo, a frequência com que eu uso meu Dermaroller, as agulhas que eu gosto de usar, não tem muito material aqui no canal. Tudo o que eu faço, o que eu fiz, o que eu gosto, eu sempre posto aqui. Vamos lá começar pelo ácido hialurônico. Ácido hialurônico, ele apenas leva o nome ácido, no nome, né, ácido hialurônico, porque é o nome dele, é uma partícula, né, é um nutriente, uma substância, enfim. Ele é um ácido rejuvenescedor, regenerador de pele. Ele não é um ácido como o Vitanol A, como hidroquinona, como ácido glicólico. Ele não é um ácido clareador, aquele ácido que é fotossensível na pele. Eu sei que a gente sempre pensa, né, quando fala o nome ácido, em ácido clareador, em Vitanol A, ácido glicólico. Não é bem assim. Então, ácido hialurônico, assim como o ácido ferúlico, que eu já falei dele em alguns outros vídeos, que às vezes eu uso como pós-Dermaroller, são ácidos rejuvenescedores. Então, se tu usar o ácido hialurônico na tua pele pela manhã, à noite, pré-Dermaroller, pós-Dermaroller, não tem problema no sentido de que ele não é fotossensível. Claro que tu vai ter que ter a proteção solar. Isso é algo que a gente pode até não falar com frequência aqui no vídeo, mas precisa ter a proteção solar sempre. Eu uso o meu ácido hialurônico, gente, ele puro, tá? Ele é a 100%. Esse aqui, do frasquinho bonitinho, que tá feio porque, coitadinho, é usado. Eu uso ele puro, ele é manipulado, eu vendo esse produto, só que eu só posso falar desse aqui porque eu uso esse produto. Muitas pessoas me mandam foto, né, de seus produtos, ou me mandam o nome do produto. Ah, eu posso usar, eu posso usar como pós-Dermaroller, ou eu posso usar pela manhã ou à noite como que eu uso. E aí, gente, eu sempre explico, e eu acho que as pessoas me entendem, assim, na maioria das vezes. Eu não teria como indicar ou falar com precisão, tipo, usa, não usa, pode usar, não pode usar, porque eu não conheço o produto. Eu só posso falar desse aqui porque eu uso. Então, eu sei muito bem como é feito esse produto, e sei muito bem a qualidade que ele tem. E aí eu uso sem medo mesmo, na minha pele, como pré ou pós-Dermaroller, ou uso pela manhã, ou eu uso à noite, ou eu uso todos os dias. Eu não tenho regra pra usar. Infelizmente, eu não posso opinar sobre outros produtos que eu não usei. Claro que, eventualmente, se eu já tenha usado, com certeza eu vou dar a minha opinião. Outro ponto muito importante. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre produtos que pode ser usado como pré ou como pós-Dermaroller, e a minha opinião. Pra mim, produto quanto mais puro, melhor pra usar junto ao Dermaroller, né. Então, por exemplo, voltando. Esse aqui, esse aqui é um produto puro. Ele é manipulado. Ele não tem conservação. É diferente de um outro creme industrializado com ácido hialurônico. Eu não vou colocar na minha pele porque eu não quero, mas isso não significa que as pessoas não possam testar. E eu também não posso falar pras pessoas que me procuram. Compra tal produto na farmácia e usa como pós-Dermaroller ou pré. Eu não posso fazer isso porque eu não sei como que a pele vai se adaptar. Beleza, mas daí então eu uso esse aqui, né. Mas qual é a quantidade que eu devo usar? Não tem uma quantidade certa, porque esse aqui é um produto que não é um ácido clareador. Então, se eu encharcar a minha pele e ainda assim me proteger do sol, ou se eu colocar pouco produto, eu não vou ter queimadura na pele, porque ele não é um esfoliante, ele não é um clareador. Ele é um agente rejuvenescedor, assim como a vitamina C. E a vitamina C também leva ácido no nome, né, porque é ácido ascórbico. Então, assim, ó. Eu posso usar o meu ácido hialurônico antes do Dermaroller. Ou eu posso usar depois. Ou eu não uso. Não é uma regra, tá? Se eu escolher usar o ácido hialurônico, esse aqui, tá? Depois do Dermaroller, eu simplesmente coloco algumas gotas no rosto, espalho no rosto e tá pronto. Se eu escolho usar pela manhã, como geralmente eu tô usando em alguns dias já, eu simplesmente lavo a minha pele, tonifico, uso a minha água termal. A minha pele tá sequinha, eu venho com algumas gotas do ácido hialurônico, aplico na pele, no pescoço, né, assim no rosto e no colo. Deixa a pele absorver. Aplico o meu protetor solar por cima. A vitamina C, né, também. Eu posso usar ela como pré, como pós-Dermaroller, ou simplesmente não usar. Ou usar um outro produto, ou simplesmente água termal, ou usar soro fisiológico, ou não usar nada. Eu mudo muito o modo com que eu uso o Dermaroller e o que eu aplico. Eu vou dar só um exemplo, assim, bem rápido, assim, em relação ao Dermaroller. Dermaroller com agulha 05. Não tem regras de uso só no rosto, ou só no pescoço, ou só na coxa, ou no bumbum. Não tem regras, tá? Tem pessoas que têm estrias no bumbum, por exemplo, e usam agulha de 2. Ok. Tem pessoas que jamais usam agulha de 1,5 ou 2 no rosto. Eu já usei agulha de 0,5 no bumbum e na coxa, quando eu tinha algumas estrias. E hoje em dia, eu uso agulha de 2 no rosto. Pra vocês verem que não é regra. Cada pele tem uma sensibilidade, cada pele vai receber de uma maneira a aplicação que tu colocar. Eu tenho muita resistência na pele. Eu não uso pomada anestésica quando eu aplico o Dermaroller, porque eu tenho aí um lance de alergia e fica complicado. Então, eu vou na cara e na coragem mesmo com o Dermaroller direto na pele. O que muda é a pressão que eu colocar quando eu aplicar o meu Dermaroller. Quanto mais pressão, mais profundo pega. Quanto menos pressão, mais superficial fica. E cada pessoa vai ter uma reação com o Dermaroller. Eu sempre me recuso a receitar o Dermaroller pras pessoas, porque eu não posso fazer isso. E eu tenho certeza que as pessoas entendem, porque é muito perigoso. É perigoso pra pessoa lá do outro lado e, claro, que perigoso pra mim também. Então, por isso, quando as pessoas me perguntam, ah, eu quero usar o Dermaroller, qual agulha que eu uso? Eu não tenho como falar. Mas não porque eu não queira falar. É porque não tem uma regra. Eu uso agulha desde 0,3, que é uma das mais finas, até agulha de 2, como eu citei agora. Então, não tem regra, gente. É preciso conhecer a pele, é preciso procurar um profissional. Pro profissional examinar a pele assim, cara a cara, e daí receitar exatamente o que precisa usar. E a pessoa que, eventualmente, comprar o seu Dermaroller e usar em casa, por sua conta e risco, vá com calma. Eu faço assim. Eu faço as minhas loucuras aqui com a pele, com o Dermaroller, que você não tem nem noção que eu já fiz. E o que eu faço? Só que, claro, boa parte, eu não posso postar em vídeo, porque é um assunto muito polêmico e muito perigoso, dependendo do que é colocado na pele. Mas, gente, eu me garanto com a minha pele. Se, não sei, Deus me livre e guarde, né, mas se eu queimar a pele, deixar cicatriz, deixar não sei o que, eu dou o meu jeito. Dou o meu jeito e pra mim tá tranquilo. Mas eu não posso expor as pessoas a um perigo, né, desse tamanho. Uma pergunta que eu recebi relacionada a não postar certos tipos de vídeo envolvendo o Dermaroller ou algumas aplicações de Dermaroller, que eu achei bem interessante, né. A pessoa me perguntou, mas me perguntou de boa, assim, bem tranquilo. Me perguntou assim, tá, mas tu não é esteticista, não trabalha na área da beleza, da saúde, como que tu não pode me responder qual produto que eu posso usar? Gente, sim, eu sou profissional da área da beleza, da área da saúde. Mas isso, a minha vida profissional, não tem nada a ver com o YouTube, com os vídeos que eu posto no YouTube. E nunca vai ter nada a ver. Por quê? Primeiro, porque tem coisas que eu não posso abordar, até por ética da profissão, e eu posso perder registro e etc. Então, eu não posso fazer isso. Ok. Segundo, porque a intenção do canal é postar as coisas que eu faço na pele, mas que podem ser reproduzidas em casa, ou que sejam de fácil acesso, ou então que sirva como base apenas para as pessoas tratarem sua pele. Mas eu não posso receitar produtos ou remédios, ou enfim, algo um pouco mais abrasivo, assim de longe. Isso não existe, isso é errado, é perigoso. Eu sou consultora de beleza online, porque eu já dou consultoria para fora, longe da internet, e trouxe essa opção aqui, mas aí tem um vídeo explicando tudinho como que funciona, eu vou deixar o link aqui. É só para a gente ficar entendida, assim, sabe, de como todo esse mundo de derma roller, de beleza, de ácido, de profissão ou não profissão funciona. Eu preciso separar as coisas que eu posto aqui, mas ainda assim, são dicas e misturas e procedimentos que eu faço aqui na minha casa, e que eu acho, sim, que é válido eu postar aqui no canal, porque as pessoas podem pegar como base, ou então simplesmente reproduzir em suas casas.